E Isabelle se desespera e chora após sofrer pressão de Vanessa Camargo. Ela se desesperou e caiu no choro após ter sido pressionada pela cantora contra o Davi. E foi durante uma conversa que a Isabelle teve com Marcos e com a Beatriz, que ela acabou ali abrindo o seu coração e falando sobre algumas situações que ela tem passado dentro lá da casa. Ela começou aos prantos relembrar um bate-papo que ela teve com a Vanessa, no qual a cantora afirmou que a Isabelle viraria alvo caso ela decidisse imunizar o Davi, caso ela também ganhe a prova do anjo. E a Vanessa Camargo disse com todas as letras para a Isabelle que se o Davi continuasse sendo desrespeitoso, ofendendo as pessoas e ela visse a Isabelle ainda passando a mão na cabeça dele, por exemplo, dando o anjo, dando a imunidade do anjo para ele, ela seria a opção de voto para a turminha da Vanessa, né? No momento ali da conversa entre Vanessa e Yasmin, a Yasmin ainda tentou se defender dizendo que não tem nada a ver com os comportamentos do Davi, realmente ela não tem, mas a Vanessa não quis nem saber e continuou ali com os argumentos ridículos dela. Mas veja agora o momento em que a Isabelle desaba e chora demais. a mil, assim, que você tem que ficar indo atrás, justificando. Minha cabeça tá a mil, gente, sério. Eu vou falar pra você, eu converso com as pessoas, mas minha cabeça tá a mil. Por exemplo, conversa essa semana com uma pessoa, ah, e se você aproveita e ganha anjo, por exemplo, você dá anjo pro Davi. Em resumo, você faz o que você vê a opção.